Música Carne cultivadas entra no radar de empresas brasileiras. Essa matéria está no canal rural, um canal geralmente de grande procedência aqui no setor agrícola e agropecuária, que diz o seguinte, que com o apoio do GFI, universidades e empresas, o Brasil dá primeiros passos para despontar um mapa mundial de proteínas alternativas. Proteínas alternativas seria, é aquela que você, que não é aquela que você costuma comer, né, que você sempre costuma comer, são ovos, são carne animal aí, né, que geralmente é suíno, bovino, geralmente vai ser um inseto de leve, e isso é carne laboratorial, carne de laboratório, é isso mesmo. A matéria diz o seguinte, que em dezembro de 2020, um pequeno restaurante localizado em Singapura, criou um marco na forma que o mundo deve passar a consumir carne nas proteínas nas próximas décadas. Isso porque, pela primeira vez, uma empresa conseguiu autorização para comercializar carne cultivada, uma forma de produção de alimentos, que parte da produção celular e dispensa o abate animal. Em pouco tempo, a técnica aprimorada, desde 2013, ganhou força e agora conta com produtos capazes de minimizar a carne de frango, boi e camarão, até o leite materno. Leite materno, como proteína, tá, eles querem extinguir o leite materno da sua mãe, quando o filho nasce. É isso mesmo, da mãe, quando o filho nasce. Somente no ano passado, de acordo com o levantamento do The Good Food Institute, o GFI, o setor recebeu 360 milhões de investimentos, seis vezes mais que em 2019. Com o aquecimento e a possibilidade de se produzir uma carne de cultivo celular, movimentou as startups de grandes empresas. São menos 70 mapeadas pelo GFI. Elas dão o tom de diversas demonstrações de produtos que tomarão restaurantes ao redor do mundo. O Brasil segue na esteira desde o processo de desponto da iniciativa que prepara um terreno de inevitável para tornar a carne cultivada um produto básico de consumo. Em uma previsão da consultoria alemã da AT Körner, por exemplo, aponta que 35% da carne consumida no mundo deverá ser produzida a partir da reprodução celular em 2040. Para seguir a alimentação, a população deve chegar a quase 10 bilhões de pessoas em 2050. A ONU estima-se que será necessário aumentar a produção de alimentos em 70%. Nesse caminho, produtos como carne cultivada se tornam uma necessidade para garantia de segurança alimentar, em especial porque reduzem o impacto de produção de alimentos no meio ambiente. É, eles querem reduzir o carbono. E uma dessas empresas é a JBS, que anuncia investimentos de 100 milhões de carne do laboratório. É o fim da carne no Brasil, gente. O fim da carne no Brasil e no mundo. Bom, a gente continua falando sobre dinheiro, mas o dinheiro do mundo dos negócios. A JBS, uma das maiores empresas alimentícias do mundo, anunciou uma importante aquisição nessa quinta-feira. E é assunto para o nosso comentarista, o Bruno Merck. Bruno, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Que história é essa de carne de laboratório, hein? Bem-vindo. É exatamente isso, Tiago. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A JBS vai ingressar no mercado da proteína cultivada, que é a carne feita a partir de células animais e não da pecuária. Em outras palavras, é a carne feita em laboratório. A expectativa é lançar hambúrgueres, embutidos e almôndegas feitas com origem dessas células animais. Mas não só. A JBS também quer produzir frangos e peixes no laboratório. O anúncio da JBS ocorre após a aquisição da Biotec Foods, empresa da Espanha fundada em 2017 e especializada em proteína cultivada. O valor pago pela JBS pela companhia espanhola foi de 100 milhões de dólares. Nesse pacote, 41 milhões de dólares serão destinados para a construção de uma nova fábrica na Espanha para dar escala à produção. O restante será utilizado para a JBS implantar o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento voltado para o estudo de biotecnologia de alimentos e proteína cultivada no Brasil, com lançamento já para 2022. Com isso, o objetivo é que a JBS possa desenvolver novas técnicas que tragam ganho de escala e reduzam custos de produção de carne de laboratório. É, mas é interessante, Bruno, que esse anúncio vem no momento em que a JBS vai lucrando, inclusive no seu lucro bastante robusto no trimestre, né? Eu comentei aqui no Jornal da Manhã, na semana passada, a empresa, a JBS teve alta de 142% no lucro líquido no último trimestre, se compararmos com um ano atrás. E sabe o que é curioso, Tiago? A empresa JBS citou no balanço que o crescimento da demanda por carne bovina, não de laboratório, na América do Norte e na Ásia teve um aumento. Ou seja, asiáticos, americanos, canadenses, mexicanos, aumentaram o consumo de carne. Mas o interessante nisso é que uma empresa do porte da JBS e o que ela representa no mundo, precisa se voltar para outros mercados e gostos. Ela olha, por exemplo, para uma demanda crescente no mundo de movimentos que defendem a luta contra os maus-tratos aos animais. Companhias americanas, são várias já, fabricam proteínas que dispensam a morte de animais. Em tese, o que acontece? A carne feita em laboratório pode ser positiva do ponto de vista ambiental. A fabricação resulta em menos aquecimento global do que aquele gerado pelo abate do gado, já que esse método não libera metano, que é o metano é aquele potente gás de efeito estufa, quanto os usados com vacas de verdade. Agora, Tiago, fica a pergunta. Será que o brasileiro vai substituir a alcatra do churrasco de domingo pela alcatra de laboratório? É uma boa pergunta. A gente vai saber nos próximos balanços da JBS. Você comeria um bife feito em uma impressora 3D, Sérgio? Acho que não. Uma empresa israelense desenvolveu a técnica usando plantas, uma opção para os mercados vegano e vegetariano. Parece carne, mas não é. Este bife é feito de produtos à base de plantas e foi produzido em um laboratório aqui em Israel por uma impressora em 3D, capaz de fazer 6 quilos por hora. Echahar Ben-Shitrit, CEO e cofundador da empresa que desenvolveu a novidade, explica que a ideia é substituir o processo de produção da carne bovina para reduzir os impactos ao meio ambiente. É também uma alternativa para veganos e vegetarianos. E o empresário garante. A aparência é carne e o gosto também. Israel é conhecida como a capital vegana do mundo. 5% da população se identificam como veganos e entre 5% e 8% como vegetarianos. Mas e aqueles que gostam de um bom bife, um churrasquinho? Será que eles aceitariam comer uma carne produzida em um laboratório? Tamuz Rubin diz que provaria, mas acredita que não deve ser como carne. Já em Balgoslana afirma que não come carne, que é vegetariana e não sabe se iria experimentar. A Mitlaz acredita que se houver uma solução melhor para comer carne sem matar animais, então poderia provar a carne 3D. Alon Tahar, dono de um restaurante em Tel Aviv e açougueiro, diz que ama carne e está animado. A expectativa é que a carne feita em impressora 3D esteja na mesa dos israelenses em alguns meses. No Brasil, o produto deve chegar em um ou dois anos. Cientistas da Universidade de Osaka, no Japão, usaram células-tronco isoladas de vacas Wagyu para imprimir em 3D uma alternativa de carne que contém músculos, gordura e vasos sanguíneos característicos desses animais. A carne Wagyu é famosa em todo o mundo pelo alto conteúdo de gordura intramuscular, conhecido como marmoreio ou sashi, que confere à carne sabores ricos e textura distinta. Mas a forma como o gado é criado é frequentemente considerada insustentável, porque contribui enormemente para as emissões de gases prejudiciais ao clima. Com a inovação, se pretende resolver esse problema, usando a estrutura histológica da carne Wagyu para desenvolver um método de impressão 3D que pode produzir estruturas complexas. Mas a novidade não vai agradar os veganos, já que é feita a partir de células-tronco de vacas. De qualquer maneira, pode ser um exemplo de como produzir alimentos saborosos com menos impactos ao meio ambiente e sem crueldade contra os animais. Plus bom isso aqui. Sabe de uma coisa? Eu acho que não tem nenhum pedaço de carne nesse cozido. Tem jeito de carne. Tem até gosto de carne. Mas não é carne. Duplo plus bom isso aqui. Você não gosta, Smith? Sim, sim. É muito rico para mim. Se importa se eu... Irmãos e irmãs... Amém? Amém! 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 Obrigado pela audiência, forte abraço do canal Vandere Reis. Link do Telegram de informações restritas na descrição. Se inscreva também na plataforma Odis e que lhe paga assistindo vídeo. Até mais!